Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Meningi, estou aqui pra ajudar vocês nessas resoluções das questões de humanos do Enem. Bom, galerinha, a gente tá corrigindo aí o Enem de 2020, já acostumei tanto a gravar pra vocês de 2018, né? Agora é de 2020, tá, gente? Pra revisão aí do Enem de 2022, né? É Enem de 2020, primeira aplicação, caderno azul. Então, bora lá pra revisão, né? Com vocês, olha só, a gente vai pra questão 54 de humanas, tá, gente? Bons estudos pra vocês aí. É, vamos lá, olha só, comando da questão de acordo com o texto. O que é comando da questão, gente? Esse daqui, ó, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó, esse daqui, ó. Bem interessante, né? Só pra vocês terem aqui, ó, em mente, né? Bem importante uns macetes aí legais pra vocês aí nessa semana de revisão. Foque no comando das questões, tá? Que eles são de extrema importância nas alternativas também. Olha só, de acordo com o texto, então vamos ler o texto, né? A arte mencionada, então ele quer saber sobre a arte que vai ser mencionada, ó. É importante para os povos que a cultivam por colaborar com o quê? Então vamos ler o texto? Olha só. A pré-história, então o que o texto vai descrever pra gente, ó. A pré-história, a arte, desculpa, a arte pré-histórica africana. Então a gente, o texto vai descrever pra gente sobre a arte pré-histórica africana. Então tá, olha só. Ela foi incontestavelmente um vínculo de mensagens pedagógicas e sociais. Os sons, né, que constituem hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhe explicaram sua visão do mundo a partir desse gigantesco livro de imagens que são as galerias. A educação dos povos, que desconhece a escrita, está baseada sobretudo na imagem e no som audiovisual. Bacana, né? A arte pré-histórica africana. Beleza, então a questão que é saber, de acordo com esse texto, né, a arte que vai ser mencionada, ela é importante para os povos que a cultivam por colaborar com o quê? Então a gente percebe claramente que é uma questão de história, né, e de sociologia também, olha que interessante, sobre os povos, sobre a arte, sobre a cultura desses povos. Então o que que esses povos aí, do texto, né, é importante pra esses povos que vai cultivar por colaborar com o quê? O que que seria, olha só, a transmissão dos saberes acumulados, b, a expansão da propriedade individual, c, a ruptura da disciplina hierárquica, d, surgimento de relaços familiares, ou é, rejeição às práticas exógenas. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar. Gente, olha só que interessante, a gente tem aqui uma pintura, é, rupestre aqui, ó, é, sobre a galeria de arte do coração do Saara, é, tem várias, achei bem interessante aqui algumas imagens, só pra vocês darem uma visualizadinha, enfim, vamos voltar lá à questão. É, bom, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá, gente, ó, vai ser exatamente, opa, deixa eu marcar aqui, ó, a transmissão, ai, gente, não tô conseguindo marcar aqui pra vocês, a transmissão, não estou conseguindo fazer a minha arte, ó, a transmissão dos saberes acumulados, isso mesmo, gente, olha só. É, o texto, ele descreve claramente pra gente sobre a arte pré-histórica africana, tá, e ela vai trazer aqui, ó, que vai constituir um povo mais próximo da realidade, né, representações, ó, rupestres, que vão afirmar aí seus antepassados, olha que interessante, vai explicar aí uma visão do mundo a partir desse gigantesco livro de imagens e galerias, educação, tá, ó, educação dos povos, coisa muito interessante, tá, ó, que vai desconhecer a escrita, que vai estar baseada, sobretudo, na imagem, tá, ó, então, olha que interessante, se a gente tem educação dos povos que desconhecem a escrita, né, infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguem ler, não conseguem escrever, a imagem, ela educa as pessoas, sim, tá, gente, as imagens, elas podem transmitir coisas gigantescas, né, olha só, que é um exemplo, uma criança, né, que ela ainda não sabe ler, não sabe escrever, quando você mostra figura pra elas, né, quando você mostra imagens, desenhos, ela fica encantada com aquilo, então, a imagem, sim, as imagens, elas podem, sim, né, elas não só podem, como elas educam muito as pessoas, né, através das imagens, principalmente, não somente, olha só que interessante, as pessoas que não sabem ler, né, olha só, é a educação dos povos que desconhecem a escrita, tá, é a imagem, olha só, baseada sobretudo na imagem, no som audiovisual, enfim, é algo muito interessante, então, a gente tem essa arte aí, que vai ser um vínculo, é, de mensagens pedagógicas e sociais, e o que a gente tem nisso tudo, né, nisso tudo, algo muito interessante, porque elas vão colaborar com a transmissão dos saberes acumulados, ou seja, o que foi passado de geração pra geração, esse conjunto de saberes, então, não é somente um, são vários conjuntos de saberes, essas imagens vão contribuir com vários conjuntos de saberes, né, com um conjunto de saberes, então, por esse motivo que vai ser a letra A, olha só, expansão da propriedade individual, nada a ver, né, nada a ver, ruptura disciplina, também não, a gente tem aqui, artes, cultura, saberes, então, surgimento de laços, também não, rejeição, gente, rejeição ao quê, né, a gente tem aqui uma educação, né, a gente tem aqui uma educação, uma transmissão de saberes acumulados, através das imagens, e olha que interessante, mensagens da arte pré-histórica, tá, que vai ter aí, pinturas rupestres, né, olha só que interessante, é, a realidade desse povo, que vivenciou, né, olha só, constitui um povo mais próximo da realidade, ou seja, do que eles viviam antigamente, através dessas imagens, uma educação novo olhar, né, que desperta aí, curiosidades, né, imaginações do que, de como seria aí a realidade desses povos, perceberam como a educação das imagens, ela educa muitas pessoas, né, ela transmite saberes de povos antigos, né, que é um exemplo, através de uma fotografia, né, se você tem uma fotografia antiga, através dessa fotografia, você pode aí, é, deduzir, imaginar, inferir de como era a vida naquela época, né, de como seria aquele local, você volta, sua memória volta, há tempos atrás, há recordações interessantes, uma educação, por esse motivo aqui, que vai ser aí, um conjunto de transmissão de saberes, né, de como seria esses povos, né, leva aí as pessoas a imaginarem, é, como seria a vida deles, né, a pesquisarem, então, olha que interessante, como que as imagens educam, né, então, por esse motivo que vai ser a letra A, vai ser uma transmissão dos saberes acumulados, quais saberes, de como seria essa vida deles, né, essas mensagens pedagógicas, através dessas imagens, né, que vão aí, ajudar as pessoas, né, a terem mais informação, a educação, de como seria a vida desses povos, antigamente, tá certo, por esse motivo aqui, que vamos ter a letra A, como nossa alternativa, correta, belezinha, bom gente, espero que vocês tenham acumulado saberes, conhecimentos com os vídeos, tá, a gente aprende muito com vocês também, e a gente espera de verdade, estar podendo passar conhecimentos e saberes, para vocês, através da educação, né, através dos vídeos, tá bom, desejo de verdade, boa sorte para vocês, nos estudos, boa prova para vocês, tá bom, essa semana agora, revisem, revisem com calma, o que vocês puderem, puder, puderam fazer, vocês já fizeram, então assim, é bem-vindo com vocês, né, vão revisar aí, conteúdos, nada de forma muito agressiva, tá, é, mas assim, peguem estratégia, disciplina, o que a gente puder fazer, estratégia, né, desculpa, estratégias aí, das questões, que a gente puder fazer para ajudar vocês, a gente vai tentar ajudar, tá bom, aqui no canal, e não se cobrem tanto, viu, vocês já fizeram a parte de vocês, a gente deseja, uma excelente prova para vocês, tá bom, é, vejo vocês aí, nos próximos vídeos, e bons estudos para vocês, boa sorte para todos, e aí, e aí, Obrigado.